Esqueci de puxar o microfone. E aí pessoal, eu sou o Paul Benvenson no meu canal. Consegui os... 320 pontos aqui. Pegar... Aluga o Drill. Pera o Drill, véi. Vamos fazer uma arma nova. Será que dá pra eu desmanchar minhas armas aqui que eu tenho? Tchau, Faquinha. Se der errado eu volto save. Eu vou desmanchar tudo. Tchau machado. Tchau lança. Tá, agora vamos criar. Epa, deu certo. Começar pelo Drill. O Drill vai ser... Blaze. Blaze. Walk through fire. Tch. Vai esse aqui. Tch. 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 Como é esse bicho aqui? Caramba, 27 de ataque. Faz combo de 2 hits. Vamos na lança agora. Half metal. Hum, não tinha. Agora a espada. Espada eu vou usar esse água aqui. Não. Blaze. Agua, vai. Vamos lá. 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 tudo né? Vamos equipar o quê? A espada. A lança. Vamos pegar esse aqui. Para testar isso aqui. O que será que isso faz? Opa. Deixa eu escrair aqui. Ah, então é para isso que serve esse negócio que eu vou pegando. Tipo aquelas folhas. Deixa eu ver esse drill aqui. O tosic não me deixa mais. É, ela não corta grama. Que é uma pena. Pegar lança. Pegar lança. Nossa. Nossa, tá braba. Ah, esse drill aqui é... Curta a distância. Caramba, cada três parece que tem que tomar um gol de água. Tá. Isso é um buraco. Ah, é um buraco. Eu acho que eu não devia ter caído num buraco. Fica quieto! Bicho chato! Vou desequipar esse negócio... Com o machado! Agora vou voltar pro trio... Acho que não é pra cair num buraco não... Caramba, tinha bastante também! É, acho que não era mesmo pra cair num buraco... Agora! Como é isso, Versailles? Agora! Como é isso, Versailles? Não, não... Não, não! Não, não! Não, não! Veja isso! Vou ficar com a Lança aqui, né? Não, não! Não, não! Tchau. Eu acho que eu tenho que cair nesse buraco agora. Nada pra cá. Tem hora que parece que tira pouco, tem hora que tira bastante. Deixa eu ver... Não tem nada aqui. Caramba. Caramba. Como é isso, Versailles? Agora. Como é isso, Versailles? Vou recarregar minha energia agora. Caramba, esse cara aqui tinha bastante energia. Preciso achar um lugar pra dormir. Quase 60 pontos. Tira. Não é aquele lá. Pô... Tira. Tira teteado mais. Caraca. Morram. Morram, morram, morram. Morram, morram. Morram. Tem a ser um crítico. Turi, não sei o que é lá. Opa! Martelão, martelão aqui. Tá, outro. Vou botar a fortaleza, é isso. Ah, tá. O seu robô se chama Bruno, ou é um demônio, sei lá o que que é isso. Opa! 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 E vem da Super Saiyajin. Opa! Opa! Caramba, só tem esse machado. Pior que eu não salvei ali, devia ter salvado ali. Mas eu salvei? Não, não salvei. Ou seja, eu já me ferrei. Ai ai. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Não vai ver, mas as armas vão ser diferentes.